Silagem de soja, silagem de soja. Que experiência você teve? Que análise você faz dela? Foi desafiador, né? Nunca havia trabalhado com silagem de soja. Foi uma experiência a pôr enquanto é a primeira e deu resultados, deu super certo. Utilizamos na produção, na lactação do lote 1, lote 2, lote 3, poupando silagem. O silo precisava chegar até maio, junho e foi desafiador. Uma dieta de baixa fibra, baixa refidente de forragem, muito substituto fibroso, caroço, casca, fonte de amido ainda, massa de mandioca para ajudar. E foi uma experiência muito boa, agregou muito. Conseguimos mesmo com essa dieta passar pico de lactação de 40, 45 litros.